Para cozinhar com estilo e deixar a sua casa com um toque de sofisticação, a Laquezinho trouxe para você as exclusivas panelas free. São panelas robustas que receberam um refinado toque metálico no alumínio. É pura elegância e tendência mundial. Por fora, o brilho das cores, cobre ou dourada. Por dentro, um antiaderente no mesmo tom. Um design bonito e único, aliado à qualidade que você merece. Os capos inox são alongados para facilitar ainda mais o manuseio. E essa linda tampa de vidro temperado tem acabamento impecável. O jogo vem com três peças. Uma panela, uma caçarola média e uma exclusiva caçarola de 28 centímetros. Para você cozinhar para a família e para todos os amigos. Elas podem ser utilizadas tanto no fogão de chama, quanto no fogão de indução. E com todo esse requinte, as panelas premium podem ir da cozinha direto para a mesa. Novas panelas premium Laquezinho. Eficientes e bonitas para você fazer os seus pratos com estilo e transformar a sua decoração. O queira, uma cação. O queira, uma caça e опosдаção. Legenda Adriana Zanotto